Como será que estão os principais atores da novela Cuidado com o Anjo? Se você assistiu essa novela já deixe aquele like pra ajudar nosso canal. Você assistiu essa novela? Diga nos comentários. Ute Atualizando ama novelas e foi atrás de saber como eram e como estão agora os atores da novela mexicana. Mas antes de começar diga nos comentários de onde você tá assistindo esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo. Laura Zapata interpretou Ofélia quando tinha 52 anos. Nasceu em 31 de julho de 1956. Atualmente a atriz está com 67 anos de idade. Arturo Carmona interpretou o amador quando tinha 32 anos. Nasceu em 9 de julho de 1976. Ele está com 47 anos de idade. Ana Patrícia Rojo tinha 36 anos quando interpretou Estefânia na novela. Nasceu em 13 de fevereiro de 1972. Tem 52 anos de idade. René Strickler tinha 46 anos quando interpretou Omar. Nasceu em 20 de outubro de 1962. O ator está com 61 anos de idade. Saraí Mesa tinha 8 anos quando interpretou Tininha, filha de João Miguel. Nasceu em 25 de janeiro de 2000. Atualmente ela está com 24 anos de idade. Helena Rojo tinha 64 anos quando interpretou Cecília. Infelizmente Helena faleceu em 3 de fevereiro de 2024 após uma batalha contra um câncer, aos 79 anos. Michele Vietti tinha 29 anos quando interpretou Ana Júlia. Nasceu em 19 de novembro de 1979. Nasceu em 19 de novembro de 1979. Está com 44 anos atualmente. Georgina Salgado interpretou Bruninha na novela quando tinha 22 anos. Nasceu em 27 de setembro de 1986. Tem atualmente 37 anos de idade. Tem atualmente 37 anos de idade. Nailéia Norvin interpretou Viviana quando tinha 38 anos. Nasceu em 16 de fevereiro de 1970. Tem atualmente 54 anos de idade. Tem atualmente 54 anos de idade. Francisco Rubio interpretou Rafael quando tinha 29 anos. Nailéia Norvin. Nasceu em 7 de setembro de 1979. Ele está com 44 anos de idade hoje em dia. Jesus Moré interpretou Vicente quando tinha 29 anos. Nailéia Norvin. Nasceu em 8 de março de 1979. Tem atualmente 44 anos de idade. Maurício Meji interpretou Israel quando tinha 34 anos. Nailéia Norvin. Nasceu em 13 de setembro de 1974. Ele tem atualmente 49 anos de idade. Abraão Ramos interpretou Adria quando tinha 34 anos. Nasceu em 13 de fevereiro de 1974. Tem atualmente 50 anos de idade. Evita Munhoz interpretou A Candelária na novela. Infelizmente a atriz faleceu em 2016 aos 79 anos de idade. Ricardo Blume interpretou Patricio Velarde. Infelizmente o ator faleceu em 2020 aos 87 anos de idade. Beatriz Aguirre. Em Cuidado com o Anjo, a atriz interpretou Mariana de São Romão, a mãe já falecida de João Miguel. Ela faleceu no dia 29 de setembro de 2019, aos 94 anos. Miguel Córcega. O primeiro ator que viveu o líder religioso Padre Anselmo morreu no dia 29 de setembro de 2008, aos 78 anos, em decorrência de um AVC durante as gravações da novela Cuidado com o Anjo, e foi substituído por Hector Gomes. O ator interpretou o padre Anselmo da trama após substituir Miguel Córcega, o ator escalado originalmente. Ele morreu em 15 de agosto de 2009, aos 74 anos, meses após o fim da novela. William Levy interpretou o João Miguel quando tinha 28 anos. Nasceu em 29 de agosto de 1980. Atualmente o galã está com 43 anos de idade. Maitê Perroni interpretou a protagonista Malu quando tinha 25 anos. Maitê nasceu em 9 de março de 1983. Atualmente está com 40 anos de idade. E aí você gostou desse antes e depois? Deixe nos comentários o nome do personagem que você mais se surpreendeu. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Te Atualizando, deixe sua sugestão, qual antes e depois você gostaria de ver aqui no canal. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo. Nos incentive a continuar postando vídeos, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes atores você mais gosta de ver nas telinhas. Assista o vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do canal Te Atualizamos.